Bom, gente, boa noite a todos, sou eu aqui de novo, gravar mais um vídeo do ciclo da Teologia da História, aquele programa já há anos, já de vídeos, e hoje eu queria falar um pouco, tem um módulo, quem mais ou menos acompanha a minha programação, que eu falei em 2015, em vídeos, 2014, 2015, já faz um bom tempo, fala que tem um que eu trato dos teóricos, então, os historiadores católicos, e a visão que os historiadores católicos têm da história da igreja. Então, eu queria tratar hoje um pouco conhecido, um pouco brasileiro, mas muito bom, chamado Joseph Lortz, o Lortz, vou tentar apresentar muito rapidamente, ele é um alemão, me parece convertido, o catolicismo, ele não era originalmente católico, e é muito interessante a obra dele, porque ele procura, ao mesmo tempo, mostrar a visão histórica, a visão teológica da história da igreja, já em vídeos passados eu comentei, a história da igreja, ela, propriamente dita, ela remete à teologia, é um trabalho de historiador com uma reflexão histórico-teológica, é uma filosofia da história sui generis, num vídeo passado, já faz bom tempo, eu falei do Henri Irine Mahou, o Mahou já trabalhava essa ideia. Então, o Lortz, ele tem várias obras escritas, até o momento eu tive só contato com uma, acho que a mais conhecida dele, História de la Iglesia, publicada na Espanha nos anos 80, mas originalmente era uma obra que ele escreveu nos anos 30, depois, nos anos 60, ele reeditou, já bem velho, bem velho, nos anos 80, já na época do João Paulo II, ele publicou uma última edição. Então, o que eu queria, assim, é interessante a obra dele, porque mostra a visão de um convertido ao catolicismo. Então, principalmente, na obra dele, ele faz muita referência à Alemanha, então ele é imbuído de nacionalismo, Lortz, ele reflete muito sobre o papel da Alemanha, então a obra dele, História de la Iglesia, História da Iglesia, é dividido em dois volumes, o volume primeiro, Parada da Idade Média, ele trata extensamente da conversão dos germânicos, com bastante detalhes. Depois, no volume segundo, ele trata bastante da Reforma Luterana, que, inclusive, é tema de uma outra obra dele, sobre a Reforma, um trabalho brilhante, que, eu confesso, não tive ainda tempo de ler. Agora, História de la Iglesia, eu li. Então, nessa primeira parte, eu lembro um pouco a apresentação dele. Uma outra coisa interessante do Lortz, percebe-se claramente que ele tem uma visão ecumênica, da história da Iglesia, uma visão irênica, ele, muitos aspectos, incluindo padres da Iglesia, ele faz críticas, o triunfalismo, essa ideia do Estado tutelar a Iglesia, ele sempre vê com maus olhos, em compensação, no volume segundo, quando ele trata do movimento ecumênico, ele trata com bastante pormenor, dando a entender que é o futuro da Iglesia que está em jogo, o ecumenismo, o movimento ecumênico, que eu tratei em vídeos do mês passado. Então, agora, daqui para frente, o que nós vamos fazer? Eu vou ler alguns trechos do pessoal do Lortz, dentro dessa ideia, quer dizer, é um autor convertido, a visão de cristianismo dele é uma visão europeia, não há como negar, é germânica, aberta ao ecumenismo e à história das ideias. Muito bom. Logo no início, no primeiro volume, ele diz assim, vou traduzir aqui do Espanho, ele tem uma visão muito interessante do papel da Igreja na história. A peculiaridade histórico-eclesiástica, a diferença da história profana do pensamento, não só se deve a que a Igreja, enquanto continuação mística da encarnação do Logos, Logos é o Cristo encarnado, é o Jesus Cristo, continuando, é algo divino, senão é que ela mesma representa a história do divino na Terra. Então, essa é uma ideia que em outros teórios da história da Igreja, nós vimos em vídeos passados, o próprio Daniel Hobbes, o próprio Henri Marrou, o próprio Jean Danielou, na sua obra Nova História da Igreja, ele trata, quer dizer, a história da Igreja é a história do divino na Terra, a ação do Espírito Santo na história. Muito bom, aí o Lortz continua. Mediante a encarnação, Deus quis participar da história humana, mas, por isso, também a história da Igreja se faz sob a dura e, às vezes, desconcertante lei das tensões e imperfeições, que nela exercem um fluxo muito mais perigoso que em uma comunidade meramente natural. Então, isso aqui é uma ideia que no Marrou já aparecia. A ideia é que a história da Igreja, vista do ponto de vista humano, é uma grande anarquia. Por quê? Porque as pessoas, elas muitas vezes agem movidas por sentimentos cristãos. E isso vai contra a lógica do mundo. O pensamento que diz, quer dizer, amar os inimigos, rezar pelos que vos perseguem, perdoar injúrias, você lá ajudar um irmão lá na rua, enfim. Isso vai contra a lógica do mundo, vai contra. Então, é nessa ideia que o Lortz fala aqui para nós. Aí, a partir daí, o Lortz segue uma divisão mais ou menos tradicional da história da Igreja. Ele começa lá na Antiguidade, depois a Idade Média, a história da Igreja medieval para o Lortz. Então, é uma divisão um pouco diferente da que a gente aprende na escola. Então, para o Lortz, a Antiguidade Cristã termina no século VIII, e a Idade Média começa no século VIII até o século XV. Quer dizer, é uma Idade Média curta. Como a gente aprende no livro didático, de história, que a Antiguidade termina no século V, e aí começa a Idade Média e vai até o século XV. Mil anos de Idade Média. Não, Lortz entende que é bem menos. Muito bom. E, ao longo do texto, são dois livros monumentais, no final do vídeo, aí na parte de baixo do vídeo, vou colocar o link para quem quiser fazer o download gratuito, ele faz uma série de considerações sobre vários assuntos. Então, por exemplo, aquela velha discussão que hoje é muito forte na Igreja Católica no Brasil, se a Igreja tem que ser de esquerda ou de direita. O Lortz dá uma resposta. Então, ele fala, a Igreja é um sistema de centro. Se não perdermos de vista os fatos lamentáveis da Igreja sobre seus múltiplos, e sempre lamentáveis em paz a respeito de seus próprios ideais, é cientificamente legítimo dizer, a Igreja representa em resumo ou síntese todos os valores da direita e da esquerda. Então, parafraseando um outro filósofo, lembrando o André Frossard, Deus não é nem de direita nem de esquerda. O Frossard vai dizer para nós que Deus está muito além disso, não é nem de direita nem de esquerda. Então, isso no Brasil é uma coisa muito importante. Outro ponto, quando ele trata, no primeiro volume, sobre o que são as heresias da Antiguidade, o Lortz aponta que existem duas origens, do pensamento herético, segundo ele, você tem ou uma compreensão falha dos dogmas, ou você isola um ponto da doutrina e esquece dos demais. Então, para o Lortz, são essas duas origens do pensamento herético. Muito bom. Ah, sim, outra coisa importante. O Lortz, ao contrário do que alguns que estão vendo o meu vídeo talvez defendam a ideia da volta da monarquia no Brasil, lamento. O Lortz não comunga dessa ideia, assim como eu. Não tenho nada contra, não é pecaminoso ser monarquista. Mas olha isso que é interessante. Quando ele vai falar já na criação do Império Bizantino, já no século VI, ele vai analisar o papel do Justiniano como um César o papista. Ou seja, um governante que ao mesmo tempo é César e é papo. Ou seja, é um teólogo e um chefe de Estado. Então, ele diz assim, sobre Justiniano, fundador do Império Bizantino. Com ele, Justiniano, está já basicamente expressada a concepção medieval de que só o católico é o cidadão completo. E é de que todo ataque à fé ou à igreja significa, deste modo, um ataque contra o Estado. Entre os teólogos, foi Santo Agostinho de Ipona, entre todos os representantes mais influentes da ideia de que o Estado só tem a obrigação de proteger a igreja, como também obrigar os outros, os hereges, a que aceitem a verdade. Então, para o Lortz, essa é uma visão erônea. Vejam que aqui, claramente, uma influência de um conceito democrático e também ecumênico. Quer dizer, é preciso dar espaço, a existência, apesar do erro, dos hereges. Enfim. E aí, na segunda parte do primeiro volume, já tratando da questão da Idade Média, do início da cristandade medieval, o Lortz dá um grande destaque para a questão da enculturação, da evangelização. Já na época de um outro grande papa, considerado o primeiro grande papa da Idade Média, São Gregório Magno, fim do século VI, começo do século VII. Então, ele separa duas falas aqui de São Gregório Magno. Uma delas, o grande papa diz, não se lhes pode tirar dos incultos tudo de uma vez. Quem quer alcançar um nível mais elevado, uma sociedade cristã, suma passo a passo, não de uma vez. Então, aqui, claramente, o Lortz está fazendo referência à enculturação da mensagem, um caráter assim, uma visão claramente ecumênica. E depois, uma outra passagem, já citando o Santo Gregório Magno, falando com o Santo Agostinho de Cantuário, a evangelização dos ingleses, ele diz, irmão, tu conheces os costumes da igreja romana, na qual foi educado, e que tu quererias conservar. Mas é meu desejo que, quando encontrares algo na igreja romana, ou da Galia, ou em qualquer outra igreja, que seja mais agradável a Deus Todo-Poderoso, a selecione com cuidado, e a introduza na igreja dos ângulos, ainda jovem na fé. Porque os usos e costumes não são estimados por seu lugar de origem, mas o lugar de origem pelos seus usos e costumes. Ou seja, escolha de todas as igrejas o que seja piedoso, religioso e correto. Então, sejam interessantes as citações do que o Lortz separa do Santo Romário, ele já introduz essa ideia da misiologia moderna, vai ficar cristalizada no Vaticano II. Aliás, o Lortz, em uma das suas reedições daqui da obra História da Igreja, ele faz essa reescrita, vamos assim dizer, revisão de sua obra durante o período do Vaticano II. Então, vejam que o Lortz é um entusiasta do ecumenismo, do diálogo ecumênico. Isso no segundo volume vai ficar muito claro. Enfim, aí no segundo volume, propriamente dito, o Lortz trata da história moderna e da história contemporânea. E aí ele vai dizer que o período da modernidade e da contemporaneidade é um período bastante tenso. Quer dizer, o homem, o ser humano, cada vez mais conceita suas potencialidades, suas forças. Então, ele se sente inebriado pelo seu poder, vamos dizer, pelo seu conhecimento, e isso pode acarretar que ele se afaste de Deus. Então, usando uma citação aqui, que eu estou... Ah, aqui, achei. Então, uma citação, o Lortz, ele diz assim, logo no começo do volume segundo, a vantagem com que a igreja também podia contar na idade moderna não foi uma nota característica desta ou daquela situação histórica. Foi muito mais a força proveniente de Deus, então potencializada até o máximo e de múltiplas maneiras por uma luta travada de vida ou morte. Foi indestrutível a ânsia do coração humano pela verdade. Foi a inspiração guiadora do Espírito Santo, que às vezes se manifesta de forma surpreendente como é que ocorreu sobre o pontificado de João XXIII e no transcorrer do concílio Vaticano II. Então, eu acho que é interessante que ele não começou no volume segundo, então ele mostra, quer dizer, o homem moderno, morando em contemporâneo, o homem do século XX e o polêmico do XXI, ele caminha, a história da igreja caminha através dessas duas grandes potências, a potência do homem, a ânsia indestrutível do homem pela busca da verdade, usando já uma categoria mais filosófica, patológica, o homem, usando corretamente da razão, ele direciona a sua vontade para a meta correta. Isso por um lado. E por outro, a ação do Espírito Santo, a graça, Deus e o Espírito Santo difundiram graça nos homens para que eles, inspirados por Deus, tomem as decisões certas. Então, Lortes vai dizer que, no começo do segundo volume, que essa é a grande característica da história moderna e contemporânea. Muito bom, continuemos. Então, agora, já tratando do período do Conselho de Trento, porque o volume segundo, boa parte, trata da questão do Conselho de Trento, ele fala que, Lortes vai dizer que é o século dos santos, da segunda metade do século XVI para a primeira metade do século XVII, período de 100 anos, é um período em que há um grande número de santos da igreja, boa parte dos grandes santos do calendário litúrgico são desse período do século XVII e XVII. E aí ele diz, os perigos da igreja do tridentino, lembrando que era um dos focos de pesquisa acadêmica do Lortes. Então, ele diz que a igreja se impõe em uma tripla tarefa, o ataque exige a defesa, o ataque dos protestantes, evidentemente, o distanciamento da cultura só reconquisa, ou seja, evangelizar a cultura, e o debilitamento interno da igreja, a autorreforma, ou seja, a igreja mesmo tinha que reformar, até o século XVI, sua própria estrutura, como nós vimos, no Conselho de Trêmio, reforma dos seminários, o índex de livros proibidos, então toda uma estruturação da igreja, reformas dos cintas litúrgicas, etc., que daí surge a famosa missa de São Pio V, a missa tridentina, que o pessoal fala que é a missa tradicional, não, é verdade, a missa tradicional para mim é a missa dos primeiros séculos, do cristianismo, a missa tridentina é uma tradição e muitas outras, enfim, não entrando muito em polêmicas. Aí o Lortes, numa passagem bem longa, acho que não vai dar tempo de ler, ele faz uma enumeração das práticas litúrgicas, da prática de piedade dos cristãos do fim do século XV, ou seja, nas últimas décadas antes da reforma protestante. Então, o Lortes vai dizer que havia muita vida espiritual, muita vida espiritual, tinha muita coisa legal funcionando na igreja europeia no fim do século XV, começo de XVI. O problema era que não havia uma coordenação desses esforços de reforma litúrgica, de piedade, de vida espiritual, de mística, de ascética, para reformar a igreja. Isso foi o que? O concílio. Só que, logicamente, o concílio, de certa maneira, foi uma reação à reforma luterana. Então, o Lortes vai dizer que foi uma reforma tardia. Ele é até um pouco duro, aqui no final da citação, ele fala, quer dizer, assim, ele fala que as pessoas viviam vida espiritual, mas não viviam com profundidade. Ele faz um teste, um comentário bastante duro de essa passagem. muito bem, e aí, assim, ele fala um pouco do concílio de Trento, a igreja, ela se auto imunizou com o veneno que foi inoculado contra ela, pela reforma luterana, enfim, vou adiantar, que o vídeo fica muito grandão. Ah, sim, isso aqui é outra passagem que ele fala uma coisa muito interessante. Quando ele vai falar da questão da realidade histórica, o ritmo da história, que ele fala, isso é muito interessante, porque nessas passagens, ao longo do livro, ele trata de teologia, de filosofia da história, de visão teológica da história, que eu auto-estudo a teologia da história. Então, uma passagem diz assim, a realidade histórica é vida em fluxo incessante, que discorre por múltiplos estratos, correntes e contracorrentes, e que se constitui sobre a trama de milhares de influências recíprocas, dos impulsos mais diversos. A realidade histórica é um todo, muitas vezes se desenvolve no inconsciente, que está dirigido por uma finalidade misteriosa, cujo enigma nunca poderá ser completamente decifrado. A história, em seu sentido autêntico, é vida, e a vida é sempre um mistério. Muito bom. Ele lembra, a reforma protestante, o Lutero queria reformar a minha igreja, queria restaurar o cristianismo, só que ele usou um método que criou um novo cristianismo, um cristianismo reformado, um cristianismo que negava a tradição da igreja, negava a tradição da igreja, essa é a grande verdade. Então, de um certo sentido, o que Lutero propôs foi uma revolução cristã, essa é a leitura que o Marx vai fazer depois do século XIX, dizendo que Lutero não era um revolucionário, mas foi o primeiro a colocar claramente a questão da revolução, a ideia de você negar o passado e só pensar no futuro, ou seja, construir algo totalmente novo, ou seja, nesse sentido, eu digo revolucionário. e aí depois, ao longo do volume II, ele vai tratando então do século XI dos santos, fala de uma série de santos, dezenas de santos, seria até cansativo citar, só citar alguns aqui que ele lembra, São Pio V, São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, enfim, aí depois, já entrando no século XVIII, fim do século XVIII, a dissolução da companhia de Jesus, o fim da ordem das jesuítas, fala depois de São Francisco de Ligório, e aí ele entra no século XIX e XX, que é um dos períodos mais tensos, ele mesmo diz no livro que quanto mais próximo está um assunto histórico de nós, é mais difícil tratar desse assunto, aí já tratando o século XIX e XX, ele vai falar da questão da idiotização do homem moderno contemporâneo, uma situação um pouco longa, mas acho que, enfim, que ele vai falar, quer dizer, o homem do século XIX e XX, cada vez mais massificado, cada vez menos reflexivo, ele tem cada vez menos formação profunda acadêmica, isso é algo seríssimo, a gente que trabalha na educação sabe disso melhor do que qualquer um, aí tem uma situação longa aqui, ele termina dizendo, as múltiplas possibilidades de influir sobre a humanidade em constante crescimento demográfico, favorece de fato a superficialidade, o homem massificado não é capaz de julgar nacionalmente a corrente avassaladora das ofertas, nem de assimilar-as psicologicamente, o desejo de saber resulta cada vez menos profundo, o esforço que exige é cada vez menos autêntico, o resultado, cada vez mais defêmero, a quantidade constitui com raras exceções uma ameaça contra a vida cultural e espiritual, então, enfim, e por fim, ele cita, já na parte final do volume segundo, ele fala do Papa Leão XIII, o grande Papa, que trata da abertura dos arquivos vaticanos, dos arquivos vaticanos, e aí ele separa duas frases, Leão XIII, que são geniais, ele fala uma delas, não dizer nada que não seja verdadeiro, nem calar nada que seja verdadeiro, e aí, em outra passada, tem uma outra citação do Leão XIII, coletado por Joseph Lortz, os homens de ciência têm de ter tempo para trabalhar e até para cometer erros, no momento oportuno, quando fizerem falta, verá a igreja a reconduzi-los a bom caminho, e aí, gente, a partir daí, o Lortz, ele trata do período, vamos dizer, mais próximo nosso, contemporâneo, do Vaticano II, então, ele trata todo o papel do João XXIII, o papel do ecumenismo, então, ele faz todo o histórico do movimento ecumênico, desde lá do século XIX até os anos 60, claro que o livro do Lortz, ele para os anos 60, embora tenha sido publicado, reeditado até os anos 80, a história da igreja para os anos 60, a celebração do Vaticano II, enfim, mas é uma obra maravilhosa, do gente, inclusive o Lortz, ele fala, o futuro da igreja está no ecumenismo, de uma certa maneira, eu também penso dessa maneira, claro que não é ecumenismo como muitos colocam aí, de nivelar as religiões por igual, e fazer um grande balade de gato, não, é verdade, não é isso, ecumenismo, ecumenismo é você reconhecer que cometeu falhas, é reconhecer que os outros também têm falhas, e procurar sanar essas falhas, e quem sabe, reunir todos numa única igreja, não uma geléa geral, mas a verdadeira igreja cristã, voltar aos tempos auros, é claro que aí é toda uma discussão, enfim, então gente, olha, é isso, eu queria falar um pouquinho desse grande autor genial, o Joseph Lortz, e convido a todos que leiam, então aí no final, aqui embaixo, do vídeo, vão aparecer aí os links para o download gratuito do livro do Lortz, no site lá do Instituto Ramo do Lula, na Loja Virtual, ok? Então, uma boa noite a todos, e abraços.